Agora nós vamos conversar com a nossa irmã, Maria da Penha, que mora em Serra, no Espírito Santo. Bom dia, Dona Maria! Ei, Padre, eu digo, Deus abençoe. Deus lhe abençoe. Como é que a senhora está? Ah, Padre, que maravilha falar com você, que maravilha. Eu assisto vocês toda hora, todos os dias, que me sustenta a minha vida. Mas até aí, minha filha tinha seis anos fazendo imodiális, já não aguentava mais. Aí eu comecei a morar, e ela foi para Joinville para fazer transplante de rins. Aí, quando eu morava na missa, eu colocava o copo d'água e joelhava na tela da televisão. Eu falava assim, Padre, eu falava, ó, Pai Eterno, eu entrego essa minha filha de duas mãos. Eu tenho certeza que você vai conseguir um rim para essa filha. Porque eu sou uma filha muito, essa raiva minha, o Senhor está expulsando essa raiva. Padre, eu já dei um tempo, mas faz dois meses que ela conseguiu o rim. Amém, amém. Então está passando bem, está ótimo, está tomando três litros d'água por dia, estou sentindo bem, graças a Deus. Que bênção, Dona Maria. Veja, como é bonito ouvir, né, amanhã dessa sexta-feira, a sua voz embargada, né, mas cheia de fé, cheia de esperança. Aquela confiança, aquela confiança de que o Pai Eterno não nos desampara. A confiança do Pai Eterno em tudo, já deu-se. Padre, eu tenho isso que eu tenho, eu tenho muitas vezes, quando eu saio para resolver minhas coisas todas, eu estou a Ele na frente porque é só Ele mesmo que me socorre, só Ele que me abençoe e me ajuda. Amém. Mas a bênção dessa filha foi uma grande graça, uma grande graça. Eu sei tanto, eu não aguentava mais fazer o meu diário. Eu imagino. É um procedimento muito doloroso, né? É, ela tava na imodiária e chamaram a Denise, vem, vem logo, Denise, vem, Denise, que tá a sua beija, que o seu rim chegou, seu rim, ah, eu tô com brincadeira, não, seu rim chegou, aí eu levava lá pra cirurgia, lá, rapaz, não tinha ninguém da família lá, porque foi pegado de surpresa, não tinha, ninguém esperava, né? Mas eu esperava que o pai ia ter a mim, completar a graça dele, tenho certeza. Que coisa boa. Aí o pai de Deus fez a cirurgia, graças a Deus, então, ela tá bem, graças a Deus, ela tá tomando três litros de água pra curtir, e tá indo bem, graças a Deus, aqui dois ou três meses ela vem embora pra cá, tem um ano e pouco que eu não vejo ela. Amém, Dona Maria. Que coisa bonita, né, ouvir esse seu testemunho de fé. E, diante disso, eu... Eu sou assim, eu tenho muita fé, esse dinheirinho que eu mando pra vocês, eu mando assim, no fundo do meu coração, de alegria, porque teve uma missão de mandar, que, para Deus, por causa do problema de rins dela, e, por causa dos outros, na cirurgia de câncer, mas, graças a Deus, eu liguei pra lá, estou recuperando bem, a gente paga os cinco mil, povo de plano de saúde, mas, doidade, padre, sair, padre, não falta, graças a Deus, não falta nada. Amém, amém. Graças a Deus. Que bom, Dona Maria. Deus, eu oro tanto por vocês, para o lado máximo, para as irmãs, para toda a equipe de trabalho, para todo mundo, porque eu sei que não é fácil, não. Que coisa boa. E olha só... Toda quinta-feira, ela vai estar aqui comigo, no programa, viu? Pois é, vontade de ir lá e buscar a irmã... Fala, ó, irmã Caldeira, tem uma irmã de Vitória, eu tava vindo, eu devo te buscar. Dona Maria, olha, muito obrigado pelo seu testemunho, pela sua fé. É, é muita, é muita graça. Pela senhora fazer parte da família de amor, da família do Pai Eterno. É, graças a Deus, padre, assim, que eu vou resolver, que eu peço ele, graças a Deus, todas as vezes resolvo as minhas coisas doidinhas. Graças a Deus, não tenho que gritar, não devo nada, graças a Deus, graças a Deus. Vai ter até de sustentado a minha vida, sabe? Amém, amém. Eu tenho 108 anos, fui operado no câncer, também, não me esperava, mas, graças a Deus, estou recuperando bem. E, também, toda, toda, quando eu saio de casa, quando eu estou, todos os meus momentos, ele está junto comigo.